Boa tarde, bom dia, boa noite meus amores deste canal rumo aí os 200 mil inscritos Pra você que não é inscrito ainda no canal Boca Grande, gente, vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês se inscreverem, tá? Não posso aí esquecer, o povo fica me perguntando Cadê você no Instagram? Cadê o link dos seus outros canais? Aí eu falo que vou deixar de repente, cadê a memória? E a Claloiola esquece, gente, barraco aqui de novo entre Andressa Suíta, Gustavo Lima e a sogra, né? A sogra é a mãe da Andressa Suíta, né? Que ela sempre estava muito perto da mãe e segundo informações, né? Tanto daqueles que repassam informações aqui em Goiânia, aquela separação ali teve muito a ver com a família aí de Andressa Suíta Inclusive a gente lembra que o cunhado, né? Ai cunhado, 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 coisa linda Que o cunhado aí do Gustavo Lima realmente andou falando algumas coisinhas dele, né? Pois é, e agora nesse dia das mães, gente do céu Já pensou? Você ficar entre a mãe e o marido? É complicado, não é verdade? Porque todo mundo sabe que a Andressa Suíta está com o Gustavo Lima mesmo Sem ela aparecer tanto agora, da maneira que ela aparecia antes, né? Nas lives, em tudo que é lugar com ele Mas a gente aqui no Goiás principalmente sabe porque eles sempre estão por aí Mas o negócio complicou nesse domingo, gente Pelo amor de Deus Dia das mães é todo dia, né? É uma data especial porque o povo às vezes vem de longe, não vê a mãe muito tempo e tal E faz aquela coisa, aqueles melhores presentes, né? Ganhei presente hoje, gente, o Fortex Essa semana foi muito presente pra mim Bom, pra você que está chegando agora neste canal Cléo Loyola, eu sou mãe Eu peço aí pra você deixar o seu joinha Deixe o seu like, deixe o seu track, deixe o seu like E atinhe o sininho pra você receber as notificações aonde você estiver, meu amor De repente você está no carro, é, meu amor Ai, bebê, ai, bebê, ai, bebê De repente vem a notificação que Cléo Loyola Tá na área de novo Eu coloco aqui cerca de três vídeos Ao dia e cerca de dois a um vídeo no Boca Grande Também tô agindo bastante Ali no canal Fortex Pra gente dar aquela movimentada pro canal crescer Eu fico muito triste É, em relação a certos filhos Que nem no dia das mães Se quer mandar uma mensagem pra mãe, né? Já tendo perdido o pai o ano passado E saber Que tem a mãe, né? Tá na idade avançada E se quer Vem ver a mãe Aqui no estado de Goiás Pelo menos o Zé Botinha já é um pouco diferente De certas pessoas, não é verdade? Ele é lindo, ele é lindo, ele é meu Apesar de tudo, ele Eu sempre cuidamos da Dona Helena Diferente, né? De outras pessoas Que é mandado por mulheres Melhor eu sair de cedo Senão Cléo Loyola já vai falar de mim Gente Mãe é mãe Não existe ex-mãe Não existe ex-pai Não existe nada disso Não é verdade? Quando a pessoa casa com a outra É claro que não tem que viver com a mãe Casamento ali Mãe pra cá E familiar pra cá Porque a convivência a dois É você ter que aguentar Os defeitos um do outro Senão você não vai conviver com ninguém Ah, eu não convivo com ninguém Vai, tá Eu tive que aprender isso ao longo dos anos Convivência a dois Casamento É você aprender a conviver com os defeitos E não com as qualidades As qualidades é muito fácil Você olha Ah, ele tem qualidade Ah, ele é bonito Ah, ele é isso Ah, ele é aquele E os defeitos, né? Que as pessoas, a maioria, não vê Por detrás de um artista O que tem de defeito nele Pois é, gente Gustavo Lima Há muito tempo Não aparece em foto Em nada com a sogra Né? Chamou a sogra até Do nomão aí Que eu não vou dizer Esse certo tempo atrás E no dia de hoje, gente Praticamente não tem postagem Nas redes sociais nenhuma Como antes de Andressa Suída De Gustavo Lima E eu já vou dizer pra você O porquê Porque aqui no Goiás O que sai do sertanejo Primeiro a gente fica sabendo Aí depois vai parar Em algum site Não é verdade? Mas primeiro nós Que mexe com informações Misericórdia Ficamos sabendo É, o cunhado É filho da mãe Andressa Suída E toda mãe Quer proteger o seu filho E depois dessa confusão toda Gustavo Lima Não quer saber de ninguém Da família da Suída Na casa deles Né? E no pleno dia das mães Você pode ir lá nos stories De Andressa Suída Até agora só tem foto dela Com Gustavo Lima E algumas frases lá dela Com a irmã e com a mãe Mas o porquê de tudo isso, gente O porquê de tudo isso O porquê agora não ter mais aquela Né? Integração com a mãe O tempo todo Não é verdade? Esses dias os dois viajaram e tal Aí os meninos ficaram com a mãe Porque mãe presta pra isso Muitas vezes, né? Pra cuidar dos filhos Quando a filha ou o filho viaja Você viu um negócio Que é muitas vezes desvalorizado É as mães Os filhos casam Eles mal dão tchau pra mãe É, e as filhas muitas vezes Porque ali ele tem a mulher dele E aí tudo é a mulher Mas na hora que o negócio aperta Ai, mãe! 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 A mãe, ela recebe Pra poder estar ali de braço Aberto pro filho Mas o filho como arruma a mulher E a mulher quando arruma o marido Claro que troca A gente que é mãe Por uma mulher Por um marido Eu mesmo tenho casa aqui Né? É, claro O Wesley é casado Ele vive mais com a mulher dele Do que comigo Isso aí deu me encher com a Thaís Ah, menina Vai ficar contra mim na hora Eles valorizam mais aquilo Que não é pedaço dele Do que a gente que é pedaço deles Mas na hora que a mulher faz alguma coisa Mãe, socorro Mãe, abra a porta Mãe, tô chegando Mãe, 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 mãe E a mãe tem sempre que tá com os braços abertos Pra acolher o seu filho Mesmo com seus defeitos Falhas e erros Mas a realidade do e crua Filho Troca sim a gente Por um homem Filha Troca sim a gente Por um homem O que é isso? Que bagunça Porque eles crescem Cada um Tem que viver sua vida E por uma sogra Que vai se meter no meio disso Meu amor Bendiceio eu Bendiceio eu Você tá me entendendo? E a mãe de Andressa Suíta Se envolveu muito Quando os dois Estavam separados Na realidade A sogra Que hoje em dia Nem Gustavo Lima Temer Mas ela como saga Não queria que o Gustavo Lima Voltasse com Andressa Suíta Isso causou muita coisa constrangedor Entre ele A sogra E o filho da sogra Que era o cunhado dele E agora ele disse Eu quero ver aquilo Vou dizer o Namão Do que essa mulher Dentro da minha casa Mas hoje é dia das mães Né gente? Família é isso É barraca É briga É confusão E eu espero que eles se derem bem Porque segundo informações Hoje Gustavo Lima Diz que não queria ninguém Da família de Andressa Suíta Dentro da casa dela Mesmo sendo dia das mães Se ela quisesse fosse lá Visitar a mãe Né? Dela É isso Assim como ela não gosta De ir muito Ali em Minas Visitar o pai De Gustavo Lima Que a gente vê eles Muito pouco junto E a família Tem essa coisa toda No Oi Cru O que vocês acham Dessa situação toda? Né? Bom Eles realmente viviam Dentro da casa De Andressa Suíta Moravam lá dentro 24 horas E isso pode ter causado Muito constrangimento E o Gustavo Lima Agora não quer saber De ninguém Da família de Andressa Suíta Se tirar uma foto É de vez e nunca É o que ele diz Porque sogra não é mãe É o que ele diz Sogra não é parente E olha só o que ele disse mais Feliz foi Adão Porque não teve sogra Então Eva também foi feliz Pelo amor de Deus Gente Hoje é dia das mães Bora parar de confusão Mais amor Menos raiva Bora dar um abraço Aí na sogra É E aquela coisa toda Eu quero abraçar Eu quero abraçar Minha sogra todo dia Eu já abraço ela Do Goiás Entendeu? Porque ali ela é a minha sogra Eu comando em tudo Gente Deixa o like Deixa o knife Deixa o shank Que venham a melhorar aí A família de Suíta Junto com o de Gustavo Lima Não é verdade? Esse casal que é Fortex Que eles veem o Insta Cada dia mais junto E criar os seus filhos juntos Enquanto a sogra do Gustavo Lima A mãe da Andressa Suíta Ela vai se encaixar aos poucos No lugar certinho, né? Porque a gente que é mãe Sempre arruma uma vaguinha Pra nós entrar A gente muitas vezes Não é muito vista Mas gente A gente é muito acolhedora Ainda bem Gente Até daqui a pouco Mais informações Deixa o like Deixa o drive Deixa o like Falei, falei Não disse nada Você acha? Eu falei Foi tudo Se você raciocinar Meu bem Ele não quer mais saber Da sogra De jeito nenhum Perto deles Acabou e pronto